Sua Majestade é Rainha Vitória Eugênia da Espanha Filha de Beatriz do Reino Unido Era neta da Rainha Vitória do Reino Unido Casou-se com o Rei Afonso XIII da Espanha Foi rainha com sorte, de fato, de 1906 a 1931 Ela é bisavó do atual Rei da Espanha Filipe VI É também bisavó de Luiz Afonso de Bourbon Duque de Anjou Pretendente ao trono da França Pelo ramo borbonônico Tchau! 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 Tchau!